Fala galera, belezinha? Eu sei que faz tempo que eu não apareço, mas é que eu tô com bastante coisa, bastante trabalho, o Marcel fazendo faculdade, trabalhando, tem muita coisa aí na vida. E é isso aí, hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho de uma bebida que eu acho muito gostosa e que me deu muita vontade de tomar e eu falei, ah, então eu vou gravar, né? E a minha mãe também gosta, então ela aproveita e toma junto. Então é isso, eu vou gravar, vamos comigo que eu vou mostrar todos os ingredientes. Eu vou gravar, né? Eu vou gravar, né? Eu vou gravar, né? Vou chegar pertinho. Dá pra ver? Eu coloquei aquele chocolate que eu mostrei em volta do copo, coloquei em cima do copo também. Mostra aí, não vem pra lá que eu vou mostrar o chão. Só um pouquinho. Dá pra ver? E deve ter ficado muito bom. Nossa, tá da hora demais. É o famoso Irish drink, né? Drink em inglês. Eu acho que é. Drink gelado em inglês. Não, Irish em inglês. Ah, entendi. Tá certo. Drink em inglês, é o famoso drink em inglês. Só que eu acho que eu mudei algumas coisinhas na receita que eu fiz, mas tá bem gostoso. É do jeito que eu gosto. Tá bem gostoso. Faz na sua casa. Faz na sua casa. Ele é bem refrescante. Pra um fim de tarde, assim, tá ótimo. Pra tomar de... Como te chama, mãe? Lanche da tarde, né? Faz assim com a mão aí. Mostra aqui pra câmera, seu joinha. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho, mas bem gostosinho. Então é isso. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque, né? Tá no verão, tá na hora de comer coisas geladas. Curtir. Curtir, comentar, compartilhar. Compartilha pra todo mundo ver esse drink maravilhoso. E eu vou colocar no blog a receita completa pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Erros de produção. Vou contar pra vocês. Que eu bati o chantilly toda linda. Eu bati com açúcar e canela pra ficar bem gostoso, né? Esqueci de mostrar. Erro de produção 1. E na hora que eu fui colocar na bebida pra ficar bonitinho, assim, sabe? Eu não coloquei no saco de confeteiro, porque, né? Ninguém merece. Mas eu ia colocar e ficou mais bonitinho na hora que eu coloquei. Só que ele ficou pesado. E a bebida era muito leve. E, tipo, a hora em cima da bebida tava espuma. Hello, né? Eu fui burra demais. Eu deixei cair a espuma. Na hora que eu coloquei o chantilly em cima da espuma, que eu coloquei com a colherzinha, pra deixar, tipo, uma quenelle, sabe? Se você não sabe o que é quenelle, eu vou deixar uma foto aqui agora de uma quenelle, de, sei lá, qualquer coisa. Sorvete, chantilly ou mousse, uma quenelle. E eu ia deixar uma quenelle bonitinha em cima, assim, né? Coloquei a quenelle em cima. Vocês não sabem o que aconteceu. Pois é. A espuma de baixo chupou, sabe? Ela escorregou pela espuma e aí ela ficou parada. Entrou a espuma e a bebida e não apareceu o chantilly. Mas tinha chantilly, tá? Então, se vocês quiserem fazer chantilly pra colocar no seu ar de drink, pode fazer. Eu bati o creme de leite fresco junto com açúcar e canela. Açúcar comum, tá? Tem gente que coloca açúcar cristal, mas eu acho que fica mais difícil bater com açúcar cristal, porque fica, sei lá, enfim, vocês entenderam. E tem gente que faz com açúcar baunilhado. Não quis fazer açúcar baunilhado porque eu quis fazer uma chantilly diferente. Então, foi chantilly de canela. E é isso aí. Mas vocês podem fazer chantilly até de mel, se quiser. Um dia eu ensino a fazer várias chantilly. Então, é isso. Um beijo e um queijo novamente. E até o próximo programa. Oi, mãe. Pijama, trabalhando. Tchau. Gostei.